Rush Rush Rushers, sejam todos muito e extremamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush, meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de mais uma desfurização, onde eu transformo um personagem de Crash Bandicoot em um ser humano de verdade, e eu achei que seria muito simples né, o controverso, o tabu está em desenhar furries, não em desenhar pessoas, não é mesmo? Porém tem algo muito próprio da nossa humanidade que é um tópico importante pra você que também é artista ou quer se inserir nesse mundo aí, nós querendo ou não vivemos de representações, de imagens, mas somos também comunicadores, pois todo desenho é uma espécie de mensagem, de comunicação ali né, significa algo, e todo trabalho é também reflexo das nossas influências e dos nossos processos internos, cada escolha no seu traço é consequência de alguma característica sua, Qual é a mensagem interna que você passa pra cada trabalho que você faz? Na hora de transformar o Tiny Tiger de Crash aqui em um ser humano, algo fundamental da aparência de uma pessoa é preciso definir ali né, a versão antropomórfica já tem gênero, musculatura, roupas e estatura mais ou menos definidas ali né, mas tem algo aí que a gente tem mais liberdade pra decidir, no caso é a descendência étnica e racial desse personagem. Na sua forma de tigre ali, ele não precisa muito ter uma identidade racial, mas uma vez sendo um ser humano, ele pode ser negro, branco, asiático, oriental, árabe, havaiano, mas qual é o fator mais importante na forma como você faz essa escolha? Pessoalmente, acho que essa atribuição você fez já de forma inconsciente, antes mesmo de pensar no assunto, antes mesmo de ter tempo pra uma reflexão, na sua cabeça algo já foi escolhido, uma raça aqui pro Tiny Humano. Gui, eu imaginei ele branco, eu sou racista, olha, eu acho que tem algo aí sim também, ok? Gui, eu imaginei ele negro, ele é um vilão, isso também é racismo, também acho que pode ter uma coisa aí. Eu não acho que exatamente a culpa é sua, mas existem sim tendências de mercado que influenciaram muito na construção do seu repertório racial pra personagens né, de Hollywood até desenho japonês. Mas uma coisa é evidente, os personagens principais de histórias tendem a ser brancos, e as outras etnias, quando aparecem, caem nos mesmos estereótipos né. O site do Deutsche Welle analisou mais de 6 mil filmes desde 1928, pra ver como que anda a perpetuação de algumas tendências. A mulher latina toda forte e invocada né, o asiático nerd dos computadores, ou o melhor amigo negro do personagem principal ali, todos esses são clichês que andam se repetindo e que ainda são um tanto quanto presentes hoje em dia né. Também tem um monte de associações com raça, etnia e descendência, que são super comuns né, o vilão ter sotaque britânico, quando tem um alemão no filme, ou ele é o cientista, ou ele é o nazista. E é muito interessante ver a mudança no tempo dessas representações né, o que eles montaram foram esses gráficos que mostram como algumas dessas tendências eram fato nos anos 40, como blackface e outras coisas, e que hoje isso não tá acontecendo tanto mais. E por mais que isso tenha melhorado, ainda existe uma sub-representação nos grandes veículos de entretenimento e filmes de outras etnias em papéis de destaque. E um dos motivos é porque as audiências globais hoje ainda aceitam melhor um ator branco ali no pôster do que um asiático ou um negro. Pra você colocar um chinês no pôster do seu filme, mesmo que ele seja sobre a muralha da China, você vai precisar de um Jet Li, alguém com um baita do nome de estrela que já foi construído. Um novo ator ali de descendência étnica não branca é um risco. E de longe, eu acho que esse é o fator que talvez seja o mais determinante pra você na hora de desenhar, acabar reproduzindo o que é basicamente a sua cultura também. O mundo dos filmes, séries, animações que acabam caindo nessa mesma ideia de divisão racial. E isso é uma parte do que é chamado racismo estrutural mesmo, né? Onde não é exatamente a sua culpa ter esses reflexos, é porque existe todo um sistema em perpetuação, porque hoje, bom, hoje dá dinheiro e fazer o contrário é arriscar preciosos dólares dos estúdios. E pelo menos pra mim, esse parece ser um ponto importante na forma como eu tenho feito a distribuição racial nos meus próprios personagens, né? Eu acho que eu andei só emulando o mesmo que eu vejo pra todo lado, né? Porém, existe um outro fator muito importante também sobre como percebemos etnia em personagens. E a Amy Chironglu fez um estudo com mais de mil participantes pra ver se ela encontrava algum padrão, alguma relação sobre como dois tipos de audiências atribuíam raça pra personagens de anime. E ela trabalhou nesse estudo com dois grupos, um majoritariamente caucasiano e um outro de maioria asiática, né? E com mais de 340 retratinhos de personagens japoneses pra eles escolherem qual que era a etnia deles, né? E às vezes também não dava pra saber. Mas a questão é, ela conseguiu encontrar um padrão? Existe alguma forma diferente de grupos identificarem etnia nos mesmos personagens, né? E a audiência de maioria branca dizia que os personagens, como sei lá, o Naruto, por exemplo, era branco também. Enquanto a audiência, que tinha mais asiáticos e orientais, achavam que o Naruto provavelmente seria mais japonês. Esse é só um exemplo que talvez nem esteja no estudo. Mas, certamente, alguma pessoa japonesa falou que o Naruto era branco e alguma pessoa branca falou que o Naruto era japonês. Mas a questão é que, na maioria dos casos, os avaliados achavam que o personagem pertencia ao mesmo grupo étnico-racial que ele mesmo. A Amy acabou nomeando essa tendência ali, porque ficou muito evidente, e ela deu o nome aqui traduzido de forma livre como PPR, Projeção da Própria Raça. De que, quando existe alguma ambiguidade no design dos personagens, você provavelmente vai acabar decidindo que o personagem tem a mesma etnia que a sua, caso você se encaixe em algum dos grupos majoritários desse estudo aqui, né? Quando faz esse sentido. O que eu fico imaginando é se a mesma coisa acontece quando nós estamos falando de personagens que não têm aparência tão humana assim, como o Tiny, como o Crash. E será que a gente passa a nossa etnia pra eles? Será que é isso que a gente acaba fazendo de forma instintiva também, junto com a questão toda da representação de mídia geral? Eu imagino que sim. Mas o Guilherme aí não tem nada sobre personagens negros nessa história, nem pessoas negras, e aí? Bom, eu acabei pesquisando e encontrei algo justamente sobre essa proposta da desfurização, né? Quais outros personagens seriam muito melhor adaptados pra uma pessoa negra, caso eles fossem transformados em seres humanos? A Sarah Hag fez um texto no Vice comentando sobre as experiências dela crescendo como uma pessoa negra, atribuindo raça pra personagens não humanos, e que essa, pra ela, sempre foi uma atividade que era natural quando criança. E eu achei isso muito interessante, né? Na lista dela, e de outros amigos que ela tem, ela coloca vários personagens aqui, como claramente esses personagens são negros. Tem o Pernalonga, tem o Piccolo, Pantera Cor-de-Rosa, o Elmo da Vila Sésamo. E nessas leituras, eu acabei descobrindo o termo coded, né? De codificado. Tem muitos exemplos onde a etnia parece que tá implícita. Então o personagem não é pintado como negro, mas ele tá ali pra cumprir alguma relação com esse grupo racial. Um exemplo que eu achei interessante é o Pantro, né? E o Skeeter do Dog, né? Que um é cinza, o outro é verde, mas ainda assim eles são considerados ali pela galera como coded, né? Eles têm ali, eles só não são negros porque a cor tá errada, vamos dizer assim. Outros personagens são o Sr. Siriguejo e a filha dele, né? Que são até de espécies diferentes no desenho. Mas que ainda assim, se fossem humanos compondo uma única família, talvez eles pudessem ser negros ali. Ele é muito interessante, porque talvez você nunca tenha feito esse exercício antes, mas parece que ele é super comum. É engraçado essa questão, é muito interessante. O que me deixa mais coisado assim, é que será que o tópico de variedade racial em trabalhos artísticos assim, é tão problemático que alguns desenhos têm personagens ali codificados pra não ser claramente negros, né? Isso me parece tão esquisito, mas ao mesmo tempo nem um pouco improvável. Você pode concordar ou discordar dessas percepções de qual personagem seria negro ou não, mas a questão é que essas percepções acontecem. E quando você for criar um personagem, seja ele humano com algum espaço pra ambiguidade racial, ou qualquer outro tipo de personagem ali, um cachorro, um gato, não sei o que, ainda assim, o assunto de raça e etnia vai permanecer relevante e vai estar envolvido no seu trabalho de alguma forma. No seu portfólio de trabalho aí, com que frequência aparecem etnias e raças diferentes da sua própria? Se você reparou que ainda desenhando só gente parecida com você mesmo, isso aconteceu por uma decisão, não, vou representar isso daqui, vai ser da hora, ou você nem reparou que isso era um padrão que tava acontecendo no seu trabalho. Você tomou em algum momento a decisão de não desenhar outras raças por medo de algum tipo de... de não sei, de confusão? Ou será que você até tem variedade dentro do seu trabalho, mas ainda tudo caindo dentro dos clichês que Hollywood criou ali? Nenhuma dessas são questões simples, mas eu tenho certeza de que de alguma forma a empatia vai ser a ferramenta mais importante pra responder várias dessas perguntas também. Eu acho que um começo incrível pra uma riqueza muito maior no seu trabalho vai vir de tentar respondê-las também. E eu preciso muito, muito mesmo me atentar mais a isso daí. Certo, então vamos ver como é que ficou o desenho? E esse é o meu Tiny Tiger humano, feito dessa forma por influência de um monte de fatores que eu conheço e outros que eu nem reparava. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui, galera. Espero ter falado bem sobre o assunto, que é muito difícil. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! A gente se vê no próximo. A gente se vê no próximo.